Se reposiciona e olha o MW, pra se perder o primeiro! Ai, herói! Nossa! Perde este duelo e deixa agora um 2x2. Que esse cai pego de costas e vem muito atrasado. Nossa! Muito atrasado. Ah, ele não entendeu. Ele esqueceu completamente do confinamento e entrou na área do confinamento à toa. Cara, acho que foi um round muito bagunçado das duas equipes, na minha opinião. Cavalo! É isso! E na hora que a Fúria faz a entrada, tem o teammate do NZR e tudo mais... O bicho tá nervoso, guys. Puxando A sem A já. Caralho, ficou nervoso, galera. Só vamos untar e comer, atropelar a região do barco e no final das contas...